Fala galera aqui do canal, beleza? Tô aqui pra chegar a 7k no Brawl Stars Eu já, eu tô com 6.985 troféus E hoje a gente vai chegar a 7.000 Olha lá galera, eu tava jogando antes Vê se esse amigo Star tá aqui Eu vou jogar rio O que que tá? O que que tá? Esse amigo nunca tá Esse amigo nunca tá Mas vambora Eu vou de... Vou de cara Vou de cara aqui Uh, uh, uh Bora lá Bora Bernardo Bernardo TV TV 2009 Cheguei aqui Não funciona assim não Não vai fazer o que eu fiz É uma dica Não vai fazer o que eu fiz Eu tava muito animado Pelo menos esse Bernardo do TV aqui 2009 é muito bom Eles sabem que eu vou ouvir Pega, 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 pega Pega, 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 pega. Ei, mas estão se vingando de mim, mano. Eu não devia ter matado eles. Agora eles estão querendo se vingar, mano. Vai lá, Bernardo. Vai, Bernardo. Vai matar... Ah, não. Vamos passar pelo gás. Ai, eu se bloqueio, mano. Mano, eu se bloqueio. Se estivesse no meu. Minha ulti aqui. Não, vou ferrar. Não, quero subir. Troféu. Não, desgasta. Não, velho. Ah, que saco, mano. Jess desguracinho aqui. Saco, Jess. Vai pegar outro. Ai, que bom, velho. 7K, tô gravando. Deixa eu gravar, hein, pai. Chegar 7K, velho. Vamos demorar mais ainda a jornada do 7K, velho. Por que tinha que ser um El Primo? Não. Você vai morrer comigo Morreu comigo pelo menos Aê Revert 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 Vamos lá Revert Eu tenho que subir Revert Falta 20 troféu Revert Revert Falta só 20 20 troféu Revert 20 troféu Revert Vamos embora Eu tenho que ganhar Mais 3 pra gente conseguir 3 partidas pra gente conseguir Coloca 3 partidas 2 troféu 3 troféu 4 troféu 4 troféu 4 troféu 4 troféu 3 troféu 5 troféu Up abundante Eu não consigo subir Vamos lá Só que eu não tenho que faltar Ele tá no meio As duas Mentira Hum, mano, mentira, velho Avelho, como que essa Piper sobreviveu? Avelho Mentira, mano Não devia ter sobrevivido, velho Eu devia ter sobrevivido Como é que ela sobreviveu? Aí não, o Guira me roubou E aí E... Filho da mãe! Ah, não é possível! Não é possível! Não é possível! Ah, velho, não é possível isso! Ah, velho, não é possível! Isso daí é rápido! Não é possível, velho! Eu ainda tava com o escudo, velho! O escudo ajudou! Ah, mano! O escudo está nascendo! Ah, velho! Já começou no bem, até! Tô com quatro cordas aqui! Não dá mesmo, meu irmão! Aê, eu sei! Tô com o escudo! Tô comenta! Get out of here! I'm fine, I'm fine, I'm fine! Opa! Opa! I'm fine. I'm fine. Reverda, se tu morrer, eu juro que eu vou na tua casa e te mato primeiro. Let's go! Não, vamos perder Oh, mas falta só mais uma Se a gente ganhar em primeiro Eu já chego Se eu ganhar em primeiro Uma, a gente já chega Vamos lá, Reverts Vamos lá, Reverts Não perde, Reverts Não perde, Reverts Não vamos perder essa Porque se eu perder essa Eu vou ficar por fora Vamos ficar em segundo, pelo menos Como? Que predict é esse? Eu até sinto uns predict Mas não é esse, velho Uns predict nervoso Mais do que nervoso Mentira Toma Toma Tá vendo, Reverts? Ih, tem um Muito bom Multa com sete Pegou um milkshake Pegou um lado Tudo bem Muito bom Que sensual Segunda Nessa Rudo Nessa Vos eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei, mentira, não, cheguei, eu cheguei, sete mil ponto, eu cheguei, cheguei, sete mil, vamos ver se vai vir, Brawler, é verdade, eu não ganhei três mil, chegamos, eu comecei o canal com quatro mil quinhentos e nove, troféu, doze, e hoje a gente completou sete mil, três mil troféu, Com o canal inteiro Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui Não acho que alguém não lembrar Mas espere outros vídeos E tchau Falou e fui Falou e fui